Oi, Ju! Só pra variar o que tá bombando a Round 6, né? Como todo mundo já sabe, esse grande sucesso da Netflix que conquistou multidões e agora a pergunta que não quer calar é vamos ter a segunda temporada de Round 6? Se depender da firma, teremos. A gente teve uma, enfim, uma em primeira mão aí a chefe global de TV da Netflix, a Bela Bajária disse estar confiante a respeito da renovação. Então vem aí, hein, gente. Mas tudo vai depender dos desejos do Round, que é o diretor, enfim, que foi quem escreveu a série e ela contou que ele tem um filme e outros projetos em desenvolvimento e que estão tentando pensar na melhor estrutura pra ele. Eu acho que esse homem esperou 12 anos pra realizar o grande sonho da vida dele então eu acredito que ele não vai abrir mão assim tão fácil. Teremos, até me engasguei, teremos mais temporadas e eu, se fosse ele, botava um monte de look naquela boneca não dava mole, então você que assistiu a primeira temporada pode se preparar, porque depois de 12 anos de espera, gente eu, se fosse ele fazer 12 temporadas, só pra comparar, sabe? Pra não perder o time, ficar igual Friends. Eu posso ficar tranquila então que vai ter a segunda temporada posso ficar tranquila, pode ficar de boa porque eu tô 70, eu tô 70. Ju, não se preocupa, quando foi que eu menti pra você, Ju? Poxa, confia em mim, cara, confia em mim você vai ter mais pesadelos ainda com aquela boneca. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que ele tá com a faca em queijo na mão, minha gente ele não pode perder essa oportunidade certo ele, tá, de explorar o tanto quanto puder esperamos uma segunda temporada tão babadeira quanto essa, não é? Isso, vem aí!